O assunto agora é o esporte. Manaus é oficialmente sede do futebol dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O lançamento foi agora há pouco no Teatro Amazonas e é pra lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a nossa repórter Priscila Gama. Boa noite, Priscila. Boa noite pra você, Marcela, e a todos. É isso mesmo. O lançamento e a assinatura do termo de cidade-sede foi aqui no Jogos Olímpicos. É de festa, com certeza. Entre os convidados esteve o governador do Amazonas, José Melo, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o senador Omar Aziz, o vice-presidente do Comitê Olímpico e o diretor-geral de operações da Rio 2016. Inclusive, ele mesmo foi quem ressaltou, o general Marco Aurélio, quem ressaltou que a cidade de Manaus é a sede mais preparada para receber as Olimpíadas. Vamos ouvir o que ele falou. Manaus candidatou-se à última hora. Entretanto, é hoje um dos modelos de gestão com relação à preparação para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Nós temos a grande satisfação hoje de assinar o primeiro contrato de cidade-sede do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Pois é, além disso, a nossa cidade também foi a única, depois do Rio de Janeiro, a lançar essa programação para lembrar que falta apenas um ano para as Olimpíadas aqui no Brasil. E claro que aqui em Manaus o ritmo não poderia ser diferente. Foi de boi-bombar. Manaus vai receber seis jogos, todos na Arena da Amazônia, nos dias 4, 7 e 9 de agosto do ano que vem. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Boa sorte aí para nós nesses Jogos Olímpicos. Priscila Gama ao vivo lá do centro da capital. E quase meia tonelada de maconha do tipo skunk foi apreendida no interior do Amazonas. As informações com o repórter Amaral Augusto. Exatamente. A droga foi apreendida hoje pela manhã nas proximidades do município de Itacoatiara durante uma operação integrada da Secretaria Executiva de Inteligência, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e Polícia Civil. Durante a apreensão foram encontrados 400 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava dividida em 530 pacotes e escondidas em um fundo falso de uma lancha que seguia para a cidade de Belém, no estado do Pará. Três pessoas estavam ocupando a lancha e foram presas em flagrantes conduzidas à delegacia de Itacoatiara e já estão à disposição da justiça na unidade prisional do município. Até agora, sete meses de trabalho da Secretaria Executiva de Inteligência, mais de quatro toneladas de entorpecentes já foram apreendidas. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Um dos acusados da morte do delegado Oscar Cardoso, no ano passado, Mário Jorge Nobre Albuquerque, o Mário Tabatinga, foi transferido esta tarde para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mário foi preso na Venezuela em março do ano passado, durante a Operação Horus, e estava detido na Delegacia de Homicídios e Sequestros há mais de um ano. Ele é suspeito de ter fornecido o carro usado pelos assassinos do delegado. E a polícia investiga um vídeo divulgado nas redes sociais, no qual dois adolescentes aparecem fazendo sexo. Quem tem os detalhes sobre o caso é a repórter Adália Marques. Então, Marcela, o caso aconteceu na última segunda-feira, quando uma adolescente de 15 anos desapareceu. O pai ficou muito preocupado, procurou por todo o bairro, não a encontrou, então entrou em contato com as amigas da menina. E foi assim que ele descobriu onde ela estava, chegando até o local, a garota começou a chorar e falou para o pai que ela tinha sido embebedada durante a noite. Mas a amiga dela, que estava nesse momento, disse que não era nada disso que tinha acontecido, que a história era outra e que ela tinha como provar. Foi quando ela pegou o celular, mostrou para o pai cenas onde estava a menina, no caso a filha, envolvida em atos sexuais, em uma relação sexual com o outro adolescente. O que aconteceu com este caso é que, após a apurada, a conduta de cada indivíduo, primeiro registrando e depois divulgando a imagem íntima, após a apurada foi encaminhada à justiça para responsabilização daquele que praticou este ato. Quantas pessoas envolvidas nesse caso que já foi para a justiça? Ainda conseguimos, num primeiro momento, identificar, responsabilizar dois envolvidos. Ainda segue investigação. Mas a doutora Linda Glaucia, delegada titular da DEPICA, Delegacia Especializada à Proteção à Criança e ao Adolescente, deixou algumas observações, orientações importantes, tanto aos pais quanto ao adolescente, sob o cuidado à superexposição nas redes sociais. Esses adolescentes que filmam, eles estão se expondo, correndo esse risco de cair na rede e de repente está sendo divulgado. Quanto aos pais, é ter esse cuidado e orientá-los para que não filme, né? Porque é uma coisa que hoje que você pensa que está muito reservado, que não vai ser divulgado, mais tarde está nas redes sociais. Então é isso, Marcela. Fica aí o alerta para os pais com relação a esse monitoramento no comportamento dos filhos. É com você e nos estúdios. Depois do intervalo, leis de diretrizes orçamentárias é aprovada na Assembleia Legislativa. E mais um acidente com vítima fatal registrado na Avenida Altaz Mirim. A gente volta já.